e bem-vindos ao primeiro vídeo do curso completo de computação gráfica que irei dar aqui no meu canal for game show com carinho e satisfação para vocês é isso aí galera até hoje vocês me conhecem como marcelos gamer o dono desse canal de games aqui do youtube o que vocês não conhecem bem é o meu lado profissional de computação gráfica que eu sempre comentei que trabalho com computação gráfica tem uma experiência de mercado de 20 anos com isso não só trabalhando mas dando aula também a imagem que estão vendo aí atrás é minha essa imagem também é um ninja que eu modelei um estudo de iluminação do curso de 3d que eu dou e eu vou dar todos esses cursos aqui no canal de graça pra vocês esse é o primeiro vídeo para me apresentar como marcelos profissional de computação gráfica e para vocês avaliarem se vale a pena estudar comigo ou não aqui nesse curso né porque se eu vou dar aula se eu quero aqui me projetar como o seu professor de computação gráfica eu tenho que mostrar o que eu faço eu tenho que mostrar trabalhos meus isso aí é do curso é uma imagem do curso de 3d que eu dou tá é para estudar iluminação e textura e atributos de superfície e eu vou dar curso de 3d com o programa chamado maia eu vou dar curso de composição digital efeitos efeitos especiais e animação com after effects edição de vídeo profissional com avid pro que é o melhor programa de edição de vídeo para você arrumar emprego com o tempo eu vou trazer mais programas como photoshop e zbrush mas já deixem instalados esses softwares caso vocês tenham interesse de aprender 3d maia para 3d caso você queira aprender 3d after effects para composição digital efeitos animação e edição de vídeo profissional você instala o avid ok o maia inclusive tem uma versão gratuita no site da autodesk para quem estuda uma versão para estudante gratuito que você pode baixar e instalar mas já deixe instalados está é essa imagem a partir de agora é de aluno meu tá antes deixa eu mostrar uma coisa aqui nessa imagem aqui é deixa eu ver se tem como ampliar deixa eu dar um ask aqui assim eu tenho como ampliar essa imagem aqui tem uma assinatura minha escondida é porque o curso de computação gráfica 3d que eu dou de texturização deixa eu mostrar onde é que tá assinatura aqui eu ampliei aqui tá vendo esse anel aqui ó que é uma referência é o the only ring com essas inscrições elficas ao meu nome escrito com tipo um carácter elfo aqui marcelos tá vendo marcelos aqui no meio da inscrição elfica é uma assinatura nessa imagem minha que eu coloquei escondida e é apenas uma das imagens aí eu não vou eu tenho muita coisa de aluno muita coisa minha eu não vou mostrar tudo aqui é nesse vídeo ok só vou mostrar algumas coisas para vocês verem o meu trabalho e o resultado de alunos que estudaram comigo por exemplo essa imagem aí é de um aluno meu que fez curso de 3d comigo e ele tava terminando o curso de personagem e já tava fazendo imagens assim esse é o mesmo aluno tá esse aqui já é o meu irmão sim o meu irmão o bruno que a gente da polícia federal na época que eu tava no rio ele aprendeu um pouco de computação gráfica comigo se especializou em zbrush e até fez umas coisas legais ele dava até aula de zbrush porque ele se especializou bastante em zbrush que é um puta programa de modelagem isso aí é um lanterna verde que ele fez em zbrush aqui um monstro que meu irmão fez em zbrush é um programa que eu vou ensinar mais à frente tá eu vou ensinar mais after effects primeiro isso é um aluno meu do rio de janeiro quando dava aula lá que ele fazia é projetos de carros alegóricos pra escola de samba pra salgueiro senão aqui tem mocidade da mocidade eu acho mocidade independente e ele fazia desenhos na mão ele fez um curso de 3d comigo para fazer esses projetos em 3d isso aqui é um exemplo do que ele fez eu ficava sem sair uma maquete eletrônica de um ex-aluno meu eu sempre ficava muito feliz e fico até hoje quando um ex-aluno meu que está trabalhando na área me manda um trabalho que ele fez uma imagem uma animação nossa eu fico muito feliz talvez em outros vídeos quando começar mais composição digital efeitos eu mostre trabalho de alunos meus de composição digital efeitos e também meus tá e quem sabe um dia se vocês fizerem esse curso aqui no meu canal vocês com o tempo possam estar mandando coisas que vocês vão fazer é fruto do que vocês aprenderem no curso de computação gráfica que eu vou dar aqui ok então quem sabe no futuro eu vou estar mostrando o trabalho de vocês que estão vendo esse vídeo agora é um curso completo tá é um curso bem profissional de alto nível de graça não vai é importante dizer que não vai ter aquela pegadinha tipo é eu vou ensinar até um tanto e se você quiser aprender realmente ou o médio avançado você vai ter que me pagar tanto para fazer o resto não eu vou colocar tudo de graça aqui no canal fundamental médio avançado de 3d de composição digital efeitos e de edição de vídeo profissional em avide a marcelos o que você vai ganhar com isso primeiramente satisfação em saber que eu vou estar ajudando muita gente aprender computação gráfica e como eu disse depois eu quero receber trabalho de vocês assim como eu estou mostrando agora trabalho de ex alunos meus tá esse é um aluno meu que trabalha numa agência de publicidade no rio e ele fez curso de 3d comigo para fazer mockup digital e ele acabou me mandando algumas imagens dos trabalhos dele então a satisfação de saber que eu vou estar ajudando muita gente até quem sabe ter uma carreira na vida entendeu pessoas que queriam aprender computação gráfica para fazer um curso que é caro numa escola é muitas vezes você paga um curso caro numa escola de computação gráfica isso aqui é outro produto feito por esse aluno é e eles colocam um professor que nunca trabalhou na área é que apenas um ex-aluno mais promissor mais talentoso que coloca ali para dar aula mas é existe uma grande diferença você aprender computação gráfica com apenas uma pessoa que fez um curso de computação gráfica e depois botaram ela para dar aula do que você aprender computação gráfica com um profissional que trabalhou ali no dia a dia tendo prazo para entregar projeto com cliente enchendo o saco pedindo para ontem com problema acontecendo no projeto só quem já passou por isso sabe o know how que você ganha a experiência que você ganha em computação gráfica seja edição de vídeo efeito especial é composição digital e efeitos especiais 3d só quem já passou por isso sabe a experiência que você ganha e profissionais que passaram por isso são mais gabaritados para se dar aula de computação gráfica porque pode passar essa experiência para o aluno como eu disse eu tenho 20 anos trabalhando nisso muito tempo eu tenho muita experiência para passado nesse curso para vocês ok e eu espero que vocês gostem se você fosse pagar um curso desse numa escola boa dessa tem várias escolas boas no brasil inteiro principalmente no eixo rio são paulo você apaga muito caro mas ainda se for aprender com um profissional realmente ativo na área aí você ia pagar caro mesmo isso aqui um ex aluno meu que começou a trabalhar numa agência publicidade e aí ele fez essa esse mock-up digital essa maquete eletrônica interna isso aqui são pontos de venda de novela da globo a globo ela por exemplo vai em feiras de televisão no mundo inteiro e vende as novelas para outras emissoras e aí eles fazem esses pontos de venda fica novela rolando nessas telas assim e aí eles essa agência ele preparou esse display né essa apresentação para globo montar nessas feiras e é essa apresentação dessa proposta dessa agência foi feita em 3d por esse aluno meu que já estava trabalhando nessa agência esse ex aluno meu e ele me mandou algumas imagens fiquei feliz da vida porque achei legal as imagens dele ele usando o que aprendeu comigo de 3d para fazer trabalhos para uma agência publicidade que estava fazendo trabalho para globo eu já dei aula para funcionários da globo da globo sat da o jornal o globo do multishow da bandeirantes da record e várias agências de publicidade produtoras tá vários vários profissionais já estudaram comigo então quando eu digo que eu tenho bastante experiência para passar vocês vão ver durante esse curso então voltando o assunto o que que eu ganho com isso primeiramente a satisfação de estar ajudando muita gente e segundo lugar se você quer me ajudar realmente você pode assinar o meu peito para ajudar isso vai ser de livre e espontânea vontade de vocês o link do peito que é um site a qual você faz uma assinatura no meu canal e você dá o valor que você quiser tem vários pacotes do peito começando com 2 dólares até 150 dólares tem de 2 5 10 15 20 40 80 150 você assina o que você quiser você pode assinar 2 dólares já tá ajudando muito gostou do meu curso quer me dar uma força assim no meu peito quem quiser e quem tiver condições que não tiver condições e não quiser pode ficar tranquilo que eu vou dar o curso completo para vocês não vai ter essa de aprender um tanto e se quiser continuar aprendendo vai ter que pagar não não vai ter isso ok outra coisa então o meu peito é a forma de vocês retribuir em a mim caso vocês queiram me ajudar e o link está na descrição do vídeo eu agradeço muito não precisa assinar agora vá vendo vídeos do curso eu vou começar com o fundamental ensinando os fundamentos para quando chegar nos softwares no maia no after effects no avid vocês poderem estar mexendo bem tá esse aqui é só um vídeo de apresentação isso aqui é tudo trabalho agora que está passando aí de ex aluno meu isso é uma maquete eletrônica de um aluno meu que inclusive foi trabalhar no exterior com games e efeito especial para filme trabalhou até no filme é múmia 3 esse ex aluno meu e se você é algum aluno meu ex aluno meu que está vendo esse vídeo e lembrar pô Marcelo foi meu professor me manda trabalhos aí entre em contato comigo no facebook ou aqui no canal mesmo deixa alguma coisa nos comentários me manda trabalhos atuais que eu gostaria de mostrar para galera os seus trabalhos aqui no meu canal para eu até acompanhar a evolução do pessoal que já estudou comigo e galera é eu vou ensinar aí vou começar pelo fundamento teórico para vocês pegarem bem e depois eu vou entrar nos programas ok é eu vou mostrar aqui agora que são tudo imagens de aluno meu ele fez essa animação para jogo e esse aqui um outro aluno meu que fez isso aí esse aluno que fez esse sapo o nome dele é cláudio duarte foi um dos melhores alunos ex alunos meus ele é um esse feliz ele agora são imagens do cláudio duarte deixa eu falar um pouco dele ele foi um exemplo de aluno que treinava bastante isso é uma coisa que vou falar durante o curso sobre a importância de você treinar ele só ficou muito bom porque ele treinava bastante e ele começou a me mandar várias imagens ele é um ilustrador conhecido do jornal o globo cláudio duarte ele morava no rio na época que eu dava aula lá e hoje em dia ele está morando em florianópolis continua trabalhando para o jornal o globo fazendo ilustrações e caricaturas e ele pegou essa arte que ele tinha no desenho de animais de caricatura e de ilustração e começou a aplicar no 3d que ele começou a aprender 3d comigo então aqui são várias imagens dele do cláudio duarte um abraço se um dia ele vê esse vídeo aí eu espero que você esteja bem meu amigo saudade de você estou mostrando seus trabalhos aqui isso aqui é um frankstein que ele modelou ele fez vários estudos aqui é o modelo dele mostrando o wireframe a gente chama de armação de arame a malha geométrica isso aqui é uma caricatura que ele fez do chico buarque muito legal e aí ex aluno meu e uma que ele fez o cartola muito legal para mostrar mais coisas aqui nesse vídeo deixa eu rodar uma um vídeo de animação minha que é tipo um portfólio meu que eu tenho assim que eu fiz e comecei a fazer ele há uns tem uns oito anos deixa eu rodar ele já estava vendo aqui cadê vamos lá isso aí eu animei essa cortina mexendo com clove animação de tecido de 3d caraca será que vai quando eu passar vai acontecer isso isso aqui é feito em after effects apenas para uma entradinha aí do vídeo isso aqui é uma animação comercial de tv que eu fiz para bip isso aí já são trabalhos meus de animação isso aqui foi na época de Fernando Henrique Cardoso presidente Brasil em Ação isso aqui são animações para tequila cuervo é MTV passou bastante na MTV é After Effects que eu vou ensinar animação em After Effects aí tem varejão isso aqui é Sucos Del Valle trabalhos que eu fiz de comercial para Sucos Del Valle essas ilustrações o Fábio Gageter um excelente ilustrador aqui de São Paulo ele pintou as frutas da embalagem do Sucos Del Valle escaneou e passou para mim montar no Photoshop aí eu fiz em 3d então as embalagens do Sucos Del Valle foi ilustrado e aerografado pelo Fábio Gageter que eu dei aula para ele de Photoshop e eu montei as embalagens as embalagens Sucos Del Valle foram montadas por mim no Photoshop aí Asia Motors isso aí foi para Tetra Park um institucional sobre reciclagem aí é igreja Adventista eu já fiz muito trabalho para igreja Adventista do sétimo dia isso aí é estudo meu isso aí foi animação para campanha política isso aqui eu transformei essa mulher no monstro com After e o programa de Morphe tem várias coisas aí bem interessantes isso aí foi para Giovanni BBDO uma das maiores agências deixa eu voltar aqui de FBC quer dizer uma das maiores agências de publicidade aqui de São Paulo foi uma computação gráfica que eu fiz para um DVD de trabalhos dele de apresentação de trabalhos dele eu fiz muito animais Simens eu fiz Visa eu fiz muito trabalho para menu de DVD também alguns comerciais isso aí Embraer Shop Tour National Geographic isso isso é uma empresa que eu trabalhei um tempo em São Paulo isso é um menu de DVD que eu fiz também um outro menu de DVD que eu fiz usando ferramenta de 3D estou mostrando trabalhos meus aqui esse vídeo eu sei que está um pouco longo galera mas eu quero mostrar bastante coisa que eu fiz que alunos meus fizeram tá para separem para eu poder realmente me apresentar como professor está interessado a partir de agora ó Pão de Açúcar antes passou Vicky Bold estão interessados realmente acompanha essa série de computação gráfica no meu canal de graça para vocês eu sei que vocês vão gostar ok tem muita coisa que vai ser muito legal totalmente gratuito para vocês ok e é isso deixem nos comentários o que vocês acham instalem os programas Maya After Effects Photoshop Avid Pro ZBrush mais para frente tá separa um caderno para o curso eu não vou tirar dúvidas no comentário do vídeo porque muita dúvida de computação gráfica não dá para tirar apenas por texto eu vou separar as melhores dúvidas e vou fazer vídeos tirando dúvidas que as pessoas vão deixar nos comentários tá quem assinar o Patreon a partir de um determinado pacote é só ver lá no meu canal do Patreon de quinzenalmente eu vou fazer uma live com um ao vivo com alunos que estiver fazendo o meu curso do meu canal tirando dúvida ao vivo deles mas esses alunos que assinaram o Patreon quem não assinar vai poder tirar dúvida vai deixa nos comentários do vídeo que eu leio e respondo em vídeo depois e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando estou empolgado em fazer esse curso para vocês bastante empolgado mesmo eu espero que vocês curtam tá eu espero que realmente vocês acompanhem essa série aprendam computação gráfica de graça aí e quiser dar uma força assina o meu Patreon é isso aí o vídeo ficou longo mas foi uma apresentação que eu quis fazer sobre Marcelos profissional de computação gráfica tem muito mais coisa eu já dei palestra em em feiras de computação gráfica em universidades eu já dei palestra na UVA na UFRJ no fundão é eu já dei aula de composição digital e efeitos especiais no curso de pós-graduação de computação gráfica da Universidade Veiga de Almeida a qual o coordenador o Eduardo Azevedo amigo meu me convidou para dar aula lá inclusive recentemente ele me convidou para dar palestra sobre computação gráfica nos games num evento de computação gráfica que vai ter na internet ele me convidou para palestra eu aceitei eu vou divulgar isso daqui alguns dias no meu canal sobre esse evento se todo mundo não sei se todo mundo vai poder participar ou tem que pagar não sei eu vou pegar detalhes com ele mas eu vou divulgar esse evento de computação gráfica online que vai ter que eu fui convidado a dar palestras aqui no canal e eu vou começar a mostrar mais coisas da minha área e dos meus trabalhos de computação gráfica meus e de meus alunos durante o curso aí estou muito empolgado é isso aí galera deixem comentários aí vamos que vamos vamos começar o curso de computação gráfica finalmente foi apenas uma apresentação minha valeu beijão da todos que a força esteja com vocês e grato por terem assistido se inscreva no canal todos os dias vários vídeos novos tem um like favorito para ajudar na divulgação assine o meu canal com o patreon com o sistema de assinatura mensal com vários benefícios e seja o meu patrão me siga no twitter e facebook para ficar ligados nas últimas novidades e assisto as minhas lives no tweet tv se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o patreon e ganhe vários benefícios o link está na descrição do vídeo isso realmente irá me ajudar muito dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o patreon você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend e também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo beijão da todos e que a força esteja com vocês até o próximo vídeo valeu e aí